Esse sim faz a festa Vanessa, eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa, manda pra mim pra minha vida ser perfeita Vanessa, eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa, manda pra mim pra minha vida ser perfeita É sucesso total Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Vanessa, eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa, manda pra mim pra minha vida ser perfeita Vanessa, eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa, manda pra mim pra minha vida ser perfeita É porrozão, pancada louca, balançou, vamos embora Alô, PJ É sucesso total Mandar um local especial pra galera do Boteco do Negão Alô, Dona Ivonete, alô, seu Negão Balançou porque é porrozão, pancada louca Mandar um local especial com certeza Pro lado do Robson, lá de Chapada de Natividade Meu grande parceiro Rodrigo e minha amiga Tânia Pra que chorar, se seus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer, sofrimento teu é todo em vão Pra que lutar, por alguém que não te dá valor Dá tempo ao tempo, vê se esquece esse cara por favor Os minutos vão passando Em horas vão se torrando Viram dias e semana Meses e algum dia você vai notar Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança Que alguém que tanto te esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança Que Deus abençoe Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança De alguém que tanto te esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança Que Deus abençoe Pra que chorar Se seus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Sofrimento teu é todo em vão Pra que lutar Por alguém que não te dá valor Dá tempo ao tempo Vê se esquece esse cara por favor Os minutos vão passando Em horas vão se tornando Viram dias e semana Meses e algum dia você vai notar Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança De alguém que tanto te esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança Que Deus abençoe Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança De alguém que tanto te esperou O dia entraremos numa igreja É uma jura de amor É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança Que Deus abençoe Este sim faz a festa Manda um aliança Manda um aliança Especial com certeza Lá pro bar do Manelão Jardim querido Manda um aliança 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 Alô bebim, meu patrão E eu ganho passando Carvão Silva Alô, carvão e mascarinha E eu ganho passando Zeruela Olha o pisei, olha o pisei no véio Que todo animadinho, que todo animadinho Olha o pisei, olha o pisei no véio Somos um azulzinho, somos um azulzinho Olha o pisei, olha o pisei no véio Que todo animadinho, que todo animadinho Olha o pisei, olha o pisei no véio Somos um azulzinho, somos um azulzinho O véio é ligeiro, quer fazer bonzinho Arranjou um jeito, foi num azulzinho Pegou uma novinha, boa até demais O véio é esperto, o véio não fica pra trás Olha o pisei, olha o pisei no véio E todo animadinho, e todo animadinho Olha o pisei, olha o pisei no véio Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o pijão, olha o pijão, pijão, não é in E toda animadinha, e toda animadinha Olha o pijão, olha o pijão, pijão, não é in Só no azulzinho, só no azulzinho Se você quer, tô, 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 quero aqui Alô, meu, meu patrão Eu ganho parceiros, adjones, alô, adjones Vai chacoalhando, meu patrão É porrozão, pancada louca Beleza, porrozão, pancada louca Mas no outro especial, meu grande parceiro Gabriel, lá de Cangas Nossa amiga Marcio Leide, o nosso parceiro Gilson Grande parceiro William, lá do Falantão, meu brother Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Para que um dia se você cair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando eu estiver peladinha com ele fazendo amor Quando o seu peito vai estar no meu nome Para que um dia se você cair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando eu estiver peladinha com ele fazendo amor Quando o seu corpo vai estar no meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Para que um dia se você cair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando eu estiver peladinha com ele fazendo amor Quando o seu peito vai estar no meu nome Para que um dia se você cair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando eu estiver peladinha com ele fazendo amor Quando o seu peito vai estar no meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Aô! Aô! Chacalhão, papaencienza! población alô meu time passando tudo certo balanço cara Esse é o nosso último encontro, não fique aborrecida Amanhã eu vou embora, vou sair da sua vida Esse é o nosso último encontro, não fique aborrecida Amanhã eu vou embora, vou sair da sua vida E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Esse é o sucesso total Eita, Jean-Carlo Belrocha De mim não guarde rancor, nem pense que sou ruim Pra sua felicidade é que estou agindo assim De mim não guarde rancor, nem pense que sou ruim Pra sua felicidade é que estou agindo assim E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Esse sim faz a festa Ao te ver em outros braços Eu prefiro um abandono Seus carinhos não são meus Seu amor tem outro dono Ao te ver em outros braços Eu prefiro um abandono Seus carinhos não são meus Seu amor tem outro dono E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Aô, potência Eita, cabeça mais da peste Tchau, tchau, tchau amor Tchau, tchau, tchau cabecinha Andava o do especial, meu grande parceiro Maio Nosso parceiro Taurim Alô, cupim A nação forrozeira Meu grande parceiro Domingos Dança no forro se garante Vejando ela dá show Mas ela pirou e quer dançar Vejando e fazendo amor Enquanto essa música toca Todas as mulheres vão virar Ei, ela ainda oitou Quer fazer amor Daçando e beijando Do jeito que eu gosto que eu vou Ei, ela ainda oitou Quer fazer amor Daçando e beijando Do jeito que eu gosto que eu dou Aí eu vou dançar com ela E toma, e toma o cheiro do pangote dela E toma, e toma essa mulher pirou Dessa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela E toma, e toma o cheiro do pangote dela E toma, e toma essa mulher pirou Do jeito que ela perde o pangote Segura, a cabeça roxa O potência Mandava o do especial Pra toda rapaziada da funerária É só um pontonho Alô, seu Albertino Dançando forrós e garante Vejando ela da show Mas ela pirou e quer dançar Vejando e fazendo amor Quando essa música toca Todas as mulheres vão virar Ei, ela ainda oitou Quer fazer amor Daçando e beijando Do jeito que eu gosto que eu vou Ei, ela ainda oitou Quer fazer amor Daçando e beijando Do jeito que eu gosto que eu vou Aí eu vou dançar com ela E toma, e toma o cheiro do pangote dela E toma, e toma essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela Aí eu vou dançar com ela E toma, e toma o cheiro do pangote dela E toma, e toma essa mulher pirou Do jeito que ela perde eu vou É com razão pra encarna louca, é sucesso total Meu grande parceiro Márcio, lá de palmas, rapaz, grande potência Grande parceiro Josimar Ribeiro Minha amiga Flávia, minha amiga Sandra Alô, Keila, a Moçóvia, vamos embora Beleza, porrazão, pancada louca, quero mandar loutor especial Minha grande amiga Verônica Pontoura e o prefeito Joaquim Maia Meu grande parceiro Jalvão e Publicidade, balançou Já não consigo ficar aqui Sem o teu amor, sem o teu calor Já não consigo viver assim Sem o teu calor, sem o teu amor Você sumiu e me deixou Sozinho estou, sem o teu calor Você sumiu e me deixou Sozinho estou, sem o teu amor Já não consigo Já não consigo Ter sucesso total Meu grande parceiro Zico da Escola Brasil J.C. Silva, lá de palmas Alô, Pio Já não consigo Ficar aqui, sem o teu amor, sem o teu calor, já não consigo Ficar assim, sem o teu calor, sem o teu amor Você sumiu e me deixou, sozinho estou, sem o teu calor Você sumiu e me deixou, sozinho estou, sem o teu amor, já não consigo Meu crime parceiro Davi, show, lá de Nova Rosalândia, valeu Davi Alô, Tô em Santos, lá de Moritirano, meu patrão Manda um alô, tô especial, meu crime parceiro, João Gambiarra, lá de Almas Aí é potência, patrão Eu sonhei um dia ser feliz E você aparece e diz Ligue, eu espero É tudo que eu mais quero Agora eu vou sonhar Eu fiquei sonhando com amor Tinha alguém que disse apaixonou E eu também sonhei Com aquele alguém Vem juntinho a mim Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério Isso no amor não faz sentido E não pensei que fosse lero, lero Só lero, lero Manda um alô, tô especial, com certeza Por DJ Simon E DJ Tiago Oliveira O segundo capítulo Que você prometeu Espera até agora Mas nunca aconteceu Espero que um dia Me ame como eu E vem ficar comigo O que até hoje Só ouvi promessas Toco o telefone E ouço essas conversas Morre de saudade Sente a minha falta Podia ser verdade Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério Isso no amor não faz sentido E não pensei que fosse Lero, lero Só lero, lero Só lero, lero Só lero, lero Só lero, lero Manda um alô especial lá pro Badatia Meu grande parceiro Fábio Nosso parceiro Alessio Meu grande parceiro Rafael Lá da Droga Vila Amassou, vamos embora Porração, pancada louca Manda um alô especial Meu grande amigo Giancarlo Alô Giancarlo, vamos embora E a grande amiga Gianclo É sucesso O nosso parceiro Giancleito Alô Giancleito No começo era paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá Esse sim faz a festa Manda-lá dois pra céu Meu bem parceiro Chicola Lá de Chapada de Natividade Meu bem parceiro Rainão Oliveira Lá de Fágio No Tocantins No começo era paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá Beleza Você manda um alô do especial Com certeza Meu grande amigo Roberson É IR Transporte e Turismo Manda um alô do especial Com certeza Meu grande parceiro De Júnior Alô De Júnior Cabra Rojado Beleza Cabeçamos embora Manda um alô do especial Com certeza Meu grande parceiro Léo Calhas HD Locações Meu grande parceiro Dingerilho Entrega com certeza Manda um alô do especial Com certeza Meu grande parceiro Roberson Importado Meu grande parceiro Zezinho Orta O ano foi embora Sem explicação E que você entendeu O que que aconteceu Semana que vem A gente desnamora E diz Que que eu fiz Que não comoveu Comprei rosas de milha Pra te agradar Sentidos bem bonito Pra você usar Na noite de sábados E no domingo Que é pra gente passear Mas algum dia Que você se foi Não me deu endereço Nenhuma ligação Hoje dirigindo Pelas ruas Acabei na contramão Se você volta Vou te dar muito amor Pense com carinho Com muita atenção Tô te esperando De braços a veste É certo É certo Sou teu arrozão Não faz isso comigo Luana Luana Volte e vem morar comigo Luana 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 Faz isso comigo Luana 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 Volte e vem morar comigo Luana 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 Minha prima Ela é sábia Alô João Batista Alançou Cabecinha Alô Do especial Meu grande parceiro Rubão Alô Rubão Lá de Monte do Carmo Luana Luana Vou embora Sem explicação E que cê entendeu O que que aconteceu Semana que vem A vida nos namora Me diz O que que eu fiz Que não comorreu Comprei rosas Em milha Pra te agradar Feitos bem bonito Pra você usar Na noite de sábados E no domingo É pra gente passear Faz algum dia Que você se foi Não deu teu endereço Não é uma ligação Hoje dirigindo Pelas ruas Acabei na contramão Se você volta Vou te dar muito amor Menos com carinho Com muita atenção Tô te esperando De braços abertos É certo É certo Sou teu amorzão Não faz isso comigo Luana Luana Volte e vem morar comigo Luana Luana Não faz isso comigo Luana 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 Volte e vem morar comigo Luana 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 Andou a luta especial Meu grande parceiro Gil Da Cicred Que tá lá em Barra Estocantins Meu grande parceiro É o gênio Da Cicred De Porto Nacional Vem morar comigo Meu grande parceiro Lua Lua As vezes eu fico a pensar, como é que posso se completar A natureza em você, é a razão do meu viver Palavra sempre me aguarde, momento certo pra falar Quero te ver andar sorrindo, estou livre pra te amar É que o amor é soberano, que supera todo engano Sem jamais precipitar, é um novo mundo pra te amar Tudo que sinto por você, perde o medo de falar A linguagem é um olhar, é um novo mundo pra te amar É por rosa o pancada louca, meu patrão As vezes eu fico a pensar, como é que posso se completar A natureza em você, é a razão do meu viver Palavra sempre me aguarde, momento certo pra falar Quero te ver andar sorrindo, estou livre pra te amar É que o amor é soberano, que supera todo engano Sem jamais precipitar, é um novo mundo pra te amar Tudo que sinto por você, perde o medo de falar A linguagem é um olhar, é um novo mundo pra te amar Manda um alô todo especial, com certeza Minha amiga Camila, minha amiga Flora Alô Flora, balançou É por rosa o pancada louca Manda um alô todo especial, com certeza Meu grande parceiro Ramilson, da Andrade Diesel Meu grande parceiro Denilson, da Valo Denilson Vamos embora meu patrão Por rosa o pancada louca E vejo que vou sair, pra nunca mais voltar Pego meu violão, uma canção eu vou tocar Eu tenho minhas intenções, o tempo leva a sua bondade Quero te ver andar sorrindo, com toda naturalidade É que o amor é soberano, que supera todo engano Sem jamais precipitar, é um novo mundo pra te amar Tudo que sinto por você, perde o medo de falar A linguagem é um olhar, é um novo mundo pra te amar Chacoalhou, cabeção do suor E o contato com o rosa o pancada louca É o 63-992-47-61-65 É só falar do cabeção do suor, claro O couro vai comer É uma nota especial, com certeza Meu grande parceiro Willi, lá de Silva Mópolis Nosso grande parceiro Eric Lá de Silva Mópolis, a nação poloseira É por rosa o pancada louca Voltou pra mulher, cabecinha A chacoalha, meu patrão Manda a nota especial, meu grande parceiro Gilvão Pimentel, lá dos Valos e dos Mangue Segurou na mão, cabecinha Seu label lá da Recoma Alô de Rosilene Vai chacoalhando A nação, cabecinha Até o Silvio Augusto Botou no doze, cabecinha Meu grande parceiro Itamar Um abraço especial Grande parceiro Beleza Alô Silvão Meu grande parceiro Dilma, com certeza Balançando, balançando, balançando Alô Nenego, cabelo verrochando Alô Silvão Alô Silvão Alô Silvão Bota pra moer, meu patrão Minha grande amiga Dilma Cabeça vai botando no doze Aô Potência Eita, cabeceira da peste Costura de novo, cabeceira Esse sim faz a festa Com certeza, cabeceira E o contato é o 63-992-4761-65 É sucesso total Gravando aqui no estúdio Nosso parceiro Diego Estúdio pra música com certeza Sempre gravando com qualidade Viu? Se sempre Tô-tô-tô-tô Aqui Aqui Que Tô-tô-tô Pró-la Zupa no Cataluro Meu patrão Beleza, porra, só pancada louca Quero mandar uma luta especial Vereador Orlando lá de Lizarda E nossa amiga Valdênia Meu grande parceiro Adésio Alô Adésio, vamos embora Quero mandar uma luta especial Com certeza pra toda minha família E toda a família do cabecinha Eu te encontrei Naquela noite sozinha Você falou pra mim Fica aqui comigo E eu preciso de você Para comigo viver E eu preciso te amar Nosso amor não pode acabar E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Você feriu no meu peito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e falei pra você E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Não faça isso comigo não Você feriu no meu peito Machucou e não tem jeito Machucou e não tem jeito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama Volta aqui pra nossa cama Vamos morrer de paixão Eu te encontrei Naquela noite sozinha Você falou pra mim Fica aqui comigo E eu preciso de você Para comigo viver E eu preciso te amar Nosso amor não pode acabar E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Você feriu no meu peito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama Volta aqui pra nossa cama Vamos morrer de paixão Vamos morrer de paixão E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Você feriu no meu peito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama Volta aqui pra nossa cama Vamos morrer de paixão Esse sim faz a festa Com certeza cabecinha E o contato é 992-47-6165 Com certeza estamos gravando aqui no estúdio Pro Music Nosso parceiro Diego Segurou a cabeça Segurou a cabeça O rosa vai ficar na boca Patrão É sucesso total Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Que canta Ai que puta Eu viajo nela Tiro onda com ela E o banco mesmo A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louxa Não tem jeito A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louxa Não tem jeito A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louxa Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Que canta Ai que puta Eu viajo nela Tiro onda com ela E não tem jeito Onde eu checo A massinha apagou o pau Eu viajo nela Tiro onda com ela E o banco mesmo A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louxa É sucesso total Não tem jeito A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louxa Sucesso Tô, 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 tô Não tem jeito A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de louxa Manda um outro especial Com certeza Meu grande parceiro Wilson Veras Grande locutor Esse sim faz a festa Tô namorando uma mulher que se companta Ela fala o seu te trair e ela me mata Só porque eu falei com a ira sim Ela me mata Só porque eu falei com a ira sim Ela puxou pra comprar mim Quando a bracinha e as mim Ela jogou água quente em mim Só porque eu falei com a ira sim Ela puxou pra comprar mim Quando a bracinha e as mim Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Aquela louca me satisfaz Até morrou no queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Aquela louca me satisfaz Até morrou no queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás Tô namorando uma mulher que se companta Ela fala o seu te trair e ela me mata Tô namorando uma mulher que se companta Ela fala o seu te trair e ela me mata Só porque eu falei com a ira sim Ela puxou pra comprar mim Quando a bracinha e as mim Ela jogou água quente em mim Só porque eu falei com a ira sim Ela puxou pra comprar mim Quando a bracinha e as mim Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Aquela louca me satisfaz Até morrou no queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Aquela louca me satisfaz Até morrou no queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás Cabeciana Aô Podência Voltou pra morrer O Rosão Pancada Louca A galera do Boteco do Negão vai chacoalhando É só pra chacoalhar assim com certeza a cabecinha Uma bala do especial Minha amiga Poli A nossa amiga Luciane Alô Luciane Lá de Cangas A nação Meu grande parceiro juninho lá de Palmas Rapaz Cabra é um monte de forró É porra, sou pancada louca É porra, sou pancada louca É porra, sou pancada louca Esse sim faz a festa É uma bala do especial Com certeza o pessoal da terceira idade De Porto Nacional ao seu caboclo A nação porrozeira que acompanha O tratado do porrozão Pancada louca O pessoal da terceira idade também Lá de Palmas Dona Antônia Vala Dona Antônia A galera do Boteco do Negão Consertando vai chacoalhando Minha amiga Tina Na cabeleleira Alô Xandão É porra, sou pancada louca É o patrão Esse sim Tô, 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 tô Quero aqui Uma bala do especial Minha amiga Nilmar E seu esposo Vai chacoalhando Vai chacoalhando assim Não faz a razão Pancada louca E o contato é o 63-992-47-6165 É só falar com o cabeceiro Isso é claro, com certeza A gente vai até a sua cidade E faz o melhor do forró Esse sim faz a festa Estamos gravando aqui com certeza No estúdio Nosso grande parceiro Diego Estúdio Pro Music Com certeza Fazendo o melhor da gravação Pro Estadão do Tocantins Arrochou, cabecinha Aô, potência Manda um aluno especial Pra todas as galeras dos assentamentos Que acompanham o forrózão Pancada louca